Você gosta de peixe? Vou preparar um delicioso tambaqui assado, uma receita típica do Amazonas, super deliciosa. E você ainda pode preparar uma mugica de peixe, que vai ser a dica do próximo vídeo. Vem comigo, eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba notificações com todas as dicas e receitas do canal. Fazer tambaqui assado é muito simples e prático, é saboroso e pode ser apreciado tanto frito quanto assado. Eu vou pegar o meu aqui, tem 3,5 kg em média, é um peixe grande, bonito, tá fresquinho. Eu vou fazer uns cortes pro tempero pegar melhor. Deixa eu virar minha tábua aqui. Vou virar o lado, fazendo outro corte. Eu consegui esse peixe, gente, numa fazenda de pés que pague aqui na minha região. Eu só pedi pra tirar o rabinho, gente, pra caber no tamanho da minha travessa. Deixa eu botar aqui. Agora a gente vai temperar com sal, de um lado primeiro. A quantidade depende muito do tamanho do seu peixe. Por dentro, para penetrar bastante. Outro lado. Por dentro. Agora a pimenta do reino. Como eu não tenho já moída, tem que moer na hora. Eu coloco assim e depois eu espalho. Mais pertinho do corte. Tive que pedir ajuda ao Antônio pra conseguir temperar por dentro com pimenta do reino, mas tá temperadinho. Agora eu vou colocar o limão. No total eu vou usar 2 limões. Em todo o peixe. Esse daqui dá pra família toda comer. Gigante. Pro tempero pegar mais rápido, gente, eu vou voltar com ele pra sacola. Que ele veio. E vou dar uma reforçada no tempero com outro limão. Botar só mais um pouquinho de sal. E agora, gente, eu vou fechar. E ele pode pegar o tempero por até 3 horas. Se você tiver com pressa, 30 minutinhos. Aí não precisa voltar pra geladeira. Pode deixar aqui, dá 15 minutinhos, depois você vira e a gente já leva pro forno. Já volto com vocês. Enquanto deu o tempo do nosso tempero, eu já pré-aqueci o forno a 180 graus. Já vou pegar meu tambaqui. A sacola ajuda a penetrar o tempero melhor. E vou agora temperá-lo com rodelas de pimentão verde. Isso fica a gosto, tá? Aqui eu tenho meio pimentão. Um tomate também em rodelas. Eu gosto de cortar ele um pouquinho mais grosso. E duas cebolas em rodelas. Aí eu vou distribuindo tanto por dentro do peixe. E por fora também. A experiência que eu tô tendo aqui na minha cozinha é zero cheiro de peixe com esse tambaqui. Não sei se é porque ele tá muito fresquinho, mas é um peixe muito lindo e saboroso. Vou regar um pouquinho de azeite. E lembrando, gente, que esse modo de preparo pode ser feito com qualquer outro peixe. Tanto de água salgada quanto de água doce. O azeite aqui é só pra dar mais um sabor. Porque o peixe já tem um pouquinho de gordura. Volta pra cá. Agora eu vou embrulhar ele muito bem. O lado brilhoso sempre em contato com o alimento. Pronto, pronto, pronto. Dei umas duas voltas com papel laminado. O lado brilhoso sempre em contato com o peixe ou com o alimento. E vou levar ao forno por uma hora no mínimo. Só uma informação importante, gente. O meu forno, ele tem aquecimento tanto em cima quanto embaixo. Se você for utilizar um forno convencional, que só aquece embaixo, é interessante que na metade desse tempo você vire o peixe. Pra ele cozinhar por igual. Que fome que eu tô. Olha que lindão, gente. No total foram uma hora e dez minutos. Por quê? Deixei dez minutos gratinando. Abri o papel laminado e deixei dez minutos pra dar uma gratinada por cima. Já coloquei meu peixe nessa bananeira pra ficar uma apresentação bem legal. Eu tô adorando essa viagem gastronômica de poder sentir um pouquinho do Amazonas. Já vou provar esse tempero. Vou tirar a pele aqui. Vou pegar só o peixe. Olha que carne macia, gente. Ficou perfeito esse tempero, gente. Eu amo uma comidinha saudável. E se você gosta de peixe também, confira a nossa moqueca de peixe capixaba e nossa bacalhoada. E eu já vou ficando por aqui. E até amanhã com a dica da semana. Tchau!